Bem, há muitos anos atrás o Ricardo Rangel mostrou uma fotografia que eram dois militares, uma fotografia feita logo a seguir a independência dois militares que escoltavam uma prostituta com o objetivo de que ela fosse levada para um centro de reeducação e o Ricardo Rangel deu como título a essa fotografia a última prostituta então é inspirado, baseado nessa, inspirado por essa fotografia baseado nessa fotografia, eu também há muitos anos atrás fiz um documentário, um documentário muito clássico, ao contrário do tipo de documentários que eu faço baseado em entrevistas com senhoras que estiveram lá nos centros de reeducação tanto reeducandas, prostitutas, como as militares, comandantes e foi nesse documentário que eu fiquei conhecendo elas contaram uma história da Margarida que diziam que era uma jovem, uma camponesa, adolescente, uma virgem, era virgem e que veio a Maputo comprar um enxoval para o seu casamento veio junto com uma tia então ela estava no momento errado, no local errado e não tinha bilhetes de identidade e foi levada junto com aquelas mulheres que estavam sendo levadas para fora de Maputo então a história dessa virgem, dessa moça que era virgem, estava sempre dizendo eu sou virgem, eu sou virgem, não sei porque eu estou aqui no meio de setecentas senhoras, assim não é, com uma vida da cidade, com uma vivência completamente diferente é sobre o... e como... e ela foi uma... ela morreu nesse processo a história da tragédia da vida dessa jovem camponesa uma história muito humana e... então como... eu gosto de fazer documentários sobre quando... são fatos que estão acontecendo não sobre o passado, sobre pessoas que estão vivas para participar do documentário então como era... era sobre a história de uma moça que já não estava viva eu preferi fazer uma ficção e daí foi um processo muito longo, né, demorado o rodar o filme não é o mais difícil o mais difícil é conseguir condições para rodar esses primeiros foram muitos anos a escrever e reescrever várias versões do script, do guião até serem reunidas as condições de produção, né, para fazer o filme depois de filmagem foi uma pequena parte em Maputo cerca de uma semana e depois um mês e meio aproximadamente em Sussundenga, mas fora da vila numa zona muito bonita ali no interior, quase na entrada da reserva de Ximani-Mani foi dois meses de filmagem e depois o processo normal de montagem leva muito tempo, mais um ano não, o principal, é bom dizer o seguinte, que o filme é apenas inspirado em fatos e personagens reais a história é totalmente ficcional os acontecimentos são baseados em documentações e tal, mas são todos ficcionais há muitas coisas mágicas relacionadas, muitas coisas que são na realidade assim, completamente inverossímeis, é muita fantasia, é uma ficção e a personagem principal, na verdade, a atriz principal não é a Margarida a Margarida é a história do filme, tudo se passa em volta dela as personagens principais, porque é uma fábula ao mesmo tempo, digamos assim sobre aspectos humanos, a história da tragédia de uma jovem que mostra como o indivíduo às vezes assim é levada no meio, pelas grandes movimentações de massa e o indivíduo ali perde, não tem força de se opor àquilo, é basicamente a Margarida, é como se fosse a folha seca de uma árvore levada pela correnteza de um rio então esse é um aspecto humano, filosófico que me interessa, que me interessou contar mas também é um outro aspecto importante, por isso que eu digo que os personagens principais não são elas, são as prostitutas, algumas, com características muito fortes características muito fortes e em oposição às militares e ex-combatentes responsáveis pela reeducação, responsáveis pelo centro e nesse sentido também é um filme bastante simbólico sobre o que eu tenho como tema a libertação da mulher porque elas acabam se libertando a elas próprias nesse processo o que me interessa são, eu encontro muitas vezes histórias essa aí foi no caso uma fotografia, mas muitas vezes eu encontro as histórias nos jornais as primeiras coisas que eu leio é aquela história do crocodilo que atacou num rio ou do feiticeiro, não sei o que, coisas assim e então me interessa esse aspecto da vida e na vida, no cotidiano, há lágrimas e há risos também então o filme joga muito nesse sentido muitas coisas, as pessoas, o público ri, como eu já pude ver em outras apresentações fora, seja de qual país for, qual cultura for porque o filme foi apresentado em vários festivais diferentes e as pessoas riem bastante e também choram isso é o que eu acho bonito, que eu gosto, esses dois lados o mais importante é que, primeiro, a estreia internacional do filme foi no festival mais importante da América, que é o Festival de Toronto e eu acho que só o fato de participar, de o filme ter participado em vários festivais em vários países do mundo, na França, na Espanha, em Dubai, em Burkina Faso Tanzania, Tanzania não, desculpa, Tunísia, agora no México, onde eu estive só o fato de ter participado nos festivais já é, que é importante já é importante porque o que eu faço, eu gosto, o maior objetivo para mim quando eu faço um filme, eu acho que para os realizadores em geral talvez para alguma parte deles, é que o filme seja visto que haja público, isso é que me dá o maior prazer então, isso é importante porque no festival, um dos prêmios que ganhou, por exemplo foi o Festival de Amiens e ganhou o prêmio do público o filme, o público vota, o melhor longa-metragem em competição no festival quer dizer, esse é o aspecto que me interessa mais mas também ganhou, eu fui na Tunísia, no Festival do Catar a Iva Mogalela ganhou o prêmio de interpretação que também é interessante mas a participação em si nos festivais, a ampla divulgação que está tendo junto ao público, salas sempre muito cheias e tal é que o público a reagir, a rir e às vezes a chorar é que é a maior eu acho uma maravilha porque o que falta aqui é exatamente isso as pessoas, eu parto do princípio eu próprio as pessoas, eu deixei de ir ao cinema em Moçambique nos últimos anos eu moro um pouco distante da cidade, é sempre complicado vir à cidade à noite e não há salas de cinema com os filmes que eu gosto de ver e que eu acho que são aqueles filmes que serviriam para acrescentar algo ao conhecimento do nosso público seja do ponto de vista cultural, histórico, humano então é uma maravilha, isso é que faz falta da possibilidade às pessoas de verem coisas e principalmente sendo esse festival relacionado com filmes africanos porque a gente só ouve aqui as notícias dos países africanos essas guerras, tragédias aqui e ali no Mali, todos esses lados e os aspectos importantes culturais a gente não vê a gente perde muito com isso por desconhecimento, fica desconhecido no nosso próprio mundo por isso que o cinema é um instrumento de conhecimento muito